Oi gente, bom dia, tô sem voz aqui de tanto que eu chorei já, mas eu queria passar aqui pra falar que eu vou ficar, não sei se eu vou aparecer muito aqui hoje, não sei, tô vendo ainda, tem tantas vezes eu tiro forças de não sei da onde, mas queria falar que eu não tô muito bem, é, e é isso, mas vai ficar tudo bem, eu tenho certeza que vai, tipo, tenho certeza absoluta, então não precisam ficar preocupados, só isso mesmo, beijos. Eu vim aqui chorando e tal, se chorar e bababibabá, mas é porque, juro, tem coisas que vocês precisam ver, sabe, tem coisas que eu queria muito que vocês estivessem do lado daqui pra ver, que, mano, eu fico indignada. Eu ouvi coisas muito, muito, muito absurdas, tipo, bizarramente absurdas, de pessoas perto de mim, depois que eu gravei aquele vídeo falando sobre minha sexualidade, ouvi coisas nojentas e absurdas, e é isso, eu me afastei de bastante gente. Eu acho que eu nunca me senti tão desmerecida, tão ofendida na minha vida, juro que é vocês, mas vai ficar tudo bem, nossa, eu fico muito feia chorando.